Música Alô, rumora Bosta Entra aí, Tusk Entra aí, por favor Tá calor, né? Hoje eu tô meio bruxo Hoje eu tô bruxão, gente Sério Tem um vizinho escutando uma música feia Tem minha piscina suja E também tem meu carro sujo Ferrou Coloco o pezinho Coloco a chave em uma posição estratégica E deixo o ar ligado Eu acho que a pior parte de não ter uma garagem é isso Já é meio dia E o meu carro tá muito quente Toda vez que eu vou sair tem que fazer isso Tem que deixar o carro ligado uns 5 minutinhos Pra depois entrar Porque senão, moleque, você morre lá dentro O único jeito do tanto que eu não sair Bem melhor Nossa, cabe uma moto aqui onde eu deixei Vou contar pra vocês, hein Esse jardineiro resolveu cortar a grama de todos os vizinhos Porque ele tá há uma semana cortando essas gramas Vem Vem, amigo Pode sair Ele não vai querer sair Tá muito calor Pode deixar, amigo Pode deixar Eu vou te ajudar hoje Jesus Cansei Tá muito quente Nossa 31 graus Por isso que o Tres que entrou tão rápido Eu não quis sair Preciso lavar meu carro Preciso lavar meu carro Só que eu não posso levar ele pra um lavar rápido Lava rápido demora horas Enquanto que hoje é final de semana Vai demorar mais ainda Tem uma pessoa que pode me ajudar Danilo Crespo Ah não Agora sim Não tem problema Danilo deve estar dormindo Mas não tem problema Eu vou lá acordar ele Fecha a porta Fecha Não vou fechar Cadê o Dê? Na chácara? Já foi lá Já foi Mas é muito longe É, então é lá Cegadão? Cadê os meninos? Não tá Vim procurar o lavar rápido Crespo Final de semana Ah Vamos lavar então Costa meio que nós já baseamos água na bichona Não, mas se eu for lá pra chácara Vai, vai, não adiantar nada Tem que ver a poeira Que sobe Ah, então não adianta Inversão gratuita Por isso que o celular dele não tava pegando, gente Ele tava numa chácara Na verdade ele tá numa chácara Ele vai pousar lá Vou ter que lavar meu carro sozinho O problema é que eu não tenho nada Eu não tenho mangueira Eu não tenho shampoo pro carro Eu não tenho sabão Eu não tenho buchinha Eu não tenho nada Vou ter que comprar tudo isso Esse sinal não abre logo Vou ter que lavar meu carro aqui mesmo Só que eu tenho que buscar o Quase Porque ele ficou de vir aqui em casa Então Para mim, por favor Compre uma mangueira Shampoo de carro E buchinha pra lavar carro Tá Obrigado Que sol quente que é esse, gente Meu Deus Que estrovão? Vai chover Nossa, tá tocando somzão aí Parou Tudo bom? Que menino estiloso Quer ver os seus óculos aqui? Brackman Brackman Bora Nossa tranqueira que eu tô O que você vai fazer? Tudo vídeo Tudo louco Posso colocar aqui atrás? Pode Let's go Bora Já cheguei aqui na sessão dos negócios que eu tenho que comprar Só que eu tenho que ter muito cuidado com essa câmera Porque aqui no Brasil, não sei por qual motivo, não pode se gravar em mercado Mangueira, shampoo de carro e bucha de carro que a gente precisa comprar Eu não sei se eu que só saio e não tô achando os negócios Mas eu só achei o shampoo As outras coisas eu não tô achando Eu tô achando que não tem a bucha de carro aqui Só tem se for comprar aquele kit Só que nesse kit aqui vem com cera, tá ligado? E talvez o Edu não queira com cera O jeito é levar os dois Acabei de sair aqui do mercado, agora tenho que dar um jeito de encontrar o Edu Pegou tudo? Oi, amigo Tudo bom? Suas compras Muito obrigado Bora Bora Vem, mamão Vem Vem, vem Tá calor Tá ligeiro, né? Você sabe que eu vou te prender Ó a bolinha Vamos lavar agora, né? Não tá sujo, não imagina? Mangueira E os produtos Vixe Será que eu não fui anúncia? Tem que ter o biquinho Cadê o biquinho? Ferrou Oi? Você esqueceu de comprar o biquinho da torneira Vixe Não encaixa? Não, de jeito nenhum Nem fazendo as mangations? Não Não precisa que vinha junto Oxi É, precisa do biquinho Não, não precisa do biquinho Ah, o biquinho já é esse aí, ó Já é aí A gente precisa de um negocinho pra prender aqui, tá ligado? Venda rosca Ou vai dar rosca Ou aquele negócio preto que os pessoal usam pra prender, tá ligado? Eu vou achar um, peraí Tem aí? Eu vou achar, não lembro onde tá Faz assim, faz assim Eu prometi pro Tusk que eu ia fazer uma banharia de dinheiro pra ele Tá Comprou lá um saco de lupa noz, aí já aproveita e compra isso Tá Ou você não pode voltar agora? Pode, né? É que o Alfred já gravou todos os vídeos dele Ele vai viajar segunda-feira Aí ele não tem nada pra fazer A gente aproveita E ele tem medo do Tusk É que ele quer me morder Mas ele não morde forte Eu sei que não É só de brincadeirinha Tchau Essa parte de cima aqui É meio que feita pra segurar, ó Vai vazar um pouquinho Mas dá pra usar Nossa Nem sei se o que a gente tá usando, é certo Tô metendo tudo Não O quê? Qual que é isso aí? Lava a autoespécie Facilita enxágua Maior rendimento Nossa, aqui dá pra ver, mano Olha como tava sujo Nossa, mano é mais Obrigado É nóis Isso Não Tá bom, acabou mesmo Terminamos Só tão secando aqui, ó Que eu não sei pra que raio seca carro Mas terminamos Deu outra cara pro negócio Tá quente, hein Nossa senhora Morreu tudo aqui dentro Deixa eu pegar só isso aqui Passar pano aí? É, passar pano meio molhadinho Tá vendo? Tá vendo Essa aqui é a piscininha que eu pedi pra você comprar Eu acho que é o tamanho ideal Bom, eu acho um pouquinho pequeno pro Tusk Mas com o dinheiro ele vai gostar É que eu vi diversos vídeos Onde a pessoa coloca uma banheira de gelo pra um Husky seberiano Aí o Husky fica louco Começa a pular na banheira Eu não sei se o Tusk vai ser assim Porque o Tusk é muito novo E ele é meio burrinho Mas, vamos tentar, né? E ó, o carrinho ficou bonito Olha isso Meu primo deve estar sentindo orgulho de mim agora Aí, Danielinho, conseguimos Nossa, mano, tá muito quente Me arrependi de não ter arrumado a piscina Vamos lá? Eu quero só ver a reação dele Entrei também Ah, nossa, cabe Pode ter certeza Eu acho que cabe eu, hein? Enfim, é pior aqui Não adiantou muito não Solta ele lá Vamos ver a reação dele Acho que ele vai vir correndo pra cá Só falta colocar a Coca-Cola aqui agora Vai ficar bom Amei que ele vai vir correndo Tá bom Bobão Vem cá, Tusk Ele é meio bobinho Não vai perceber, ó Ixi, pegou o saco Não é isso aí, não Vem cá É isso aqui, Tusk É isso aqui, ó É seu, cara É seu Não, cara Ele tá achando que eu acredito que ia pegar o negócio dele, ó Aqui, ó É, ele é muito bobinho Não, aqui, ó Vem cá, ó Toma aqui Vem aqui, Tusk Vem aqui Mostra isso aqui pra ele, Tusk Vem aqui Ele gostou? Tem mais aqui, ó Muito mais Ele comeu tudo o gelo Vem aqui pra só derreter tudo e vem Eu tenho que pegar a coleira dele, porque senão ele não vai vir Ele tá comendo tudo o gelo Ele tá adorando Vem, tem mais Vem aqui Vem Se esmoca o negócio, ele quer porque quer comer É tipo água gelada pra ele, né Eu acho que ele nunca viu isso na vida dele A gente bebe água gelada toda hora Mas ele, eu acho que nunca Ele, eu acho que nunca bebeu água gelada Ele morre tudo, filho Ele já sabe, já Saca da costa a boca e não vai sair Tusk Conseguimos Tusk, mostra pro pessoal agora que você obedece Não Senta Aí, ó Dá pra Ó Ah, não, não As duas, não Ele tá louco, ó Vamos colocar ele aqui dentro Calma, Tusk Calma, Tusk Aí, ó Entra, entra Não tem nada demais, ó Ele quer comer, ele não quer entrar Não cabe, ele é um gigante Ele adorou Ele gostou de ficar sem entrada aí Conseguimos Pelo visto, ele gostou Teve que colocar a coleira nele pra ele entrar Mas ele tá gostando, né Porque ele não saiu daí ainda Deixa eu tirar a coisinha ali Deixa eu tirar Vamos ver se ele vai ficar Ai, ele ficou Adorou Ô, dá um espacinho Ei, hein, garoto Posso virar? Posso virar pra você? Estou, não Ih, a cara tem de brabo Tá, deixa eu virar pra você Deixa eu virar Vai, Tusk Tudo seu Tudo seu Não, deita É pra brincar, besta Ele quer só comer Tusk, Tusk Tusk Vai aqui Vai aqui, Tusk Tusk Ele pegou o grandão e levou embora Pra quem não entendeu, gente O Tusk, ele é um husky siberiano Husky siberiano, normalmente Ele vive onde tem muito, muito frio Ou seja, neve Aí eu vi um monte de vídeo no Facebook Onde O Tusk seberiano vê gelo E fica louco O Tusk é muito novinho O Tusk é muito burrinho Ele quer só comer o gelo Mas também, né, coitado É tudo novo pra ele É como se fosse uma água gelada, ó Olha ele olhando Você é bonitinho Mas é meio burrinho É como se fosse um osso pra ele, né Vamos pro calé Gostou? Gostou, bobo? O que você tá fazendo? Tendo fazer aquele negócio Que o pessoal faz no filme Foi dois Tô muito perto Olha quem foi pegar, ó Ele tá com o osso dele ainda O osso gelo Dois, três osso Olha o que acontece Quando você tenta pegar Ele pode, filho Protege a comida Essa é a bola de cristal A bola de cristal Dirá uma coisa que é verdade A bola de cristal nunca mente Matheus Quasme Entrou dentro do meu carro Falando que ele ia gravar aqui Vídeo em casa Não gravou nada Olha que mentira Gravei dois, rapaziada Negócio, gente É que a gente ficou conversando aqui um tempão Ficou mesmo Deu aquela bad Depois que você come, mano Dá uma bad Dá uma bad Você quer dormir Você quer fazer tudo Menos fazer coisas interessantes Aí o tempo passou Já é meia-noite E a gente tá aqui acordado Tenho que dormir agora Pra acordar cedinho Porque senão não vou conseguir gravar O Daily Vlog de amanhã E eu quero gravar Porque eu não vou mais prometer Que eu vou passar todo dia Porque eu não tô conseguindo É complicado Mas a gente tenta Galerinha, tô indo embora então Quem gostou desse vídeo Já sabe, deixa um like E é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e Fui Se inscreva no canal